Ao estacionar para abastecer o carro, meu olho parou na loja, ainda aquela, na mesma rua Pinheiros. Descia da borba gato com minha bicicleta no ombro até chegar naquela loja. O bicicleteiro nunca pronunciou uma palavra e sei porque continuei a levar as bicicletas de meus filhos numa vertical de tempo, mas numa horizontal da loja. Ele era japonês, daqueles milhares que enfeitavam o bairro com as verduras do mercado, a cultura dos restaurantes, as lojas de quinquilharias preciosas. Nunca envelheceu no seu jeito zen. Eu deixava a bicicleta lá sem papel algum e uma semana depois ele levava 20 silenciosos minutos procurando, uma sobre as outras. Fiquei hipnotizada no posto. Certo é? Ele morreu. No dia em que morreu, como será que acharam as bicicletas? Onde ele morava? Como se chamava? Minha memória insépia.